Oi, oi, Lorraine aqui. Está começando mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje vai ser a minha primeira finalização pós BC. Posso ser que em algum momento desse vídeo eu narre por causa dos barulhos. Então, me perdoem, tá? Se vocês viram que do nada eu vou começar a narrar, é por isso. Mas, gente, acabei de fazer o Big Shop. Ah, e é claro, queria ter pontas lisas ainda sobrando. Então, cortei bastante ponta lisa ainda. Depois eu ter lavado e hidratado o cabelo. E talvez também tenha alguma ponta lisa aqui, né? Porque sempre vai ter, gente. Até tirar a ponta lisa toda é assim mesmo. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like. E não se esqueça de inscrever no canal, se não é inscrito. Para você me acompanhar nessa nova fase aqui. Ah, ha, ha. Hi, 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 hi. Pentear aqui. Está bem de boa para pentear. Está macinho, porque eu acabei de hidratar ele, né? Aí eu só não sei se eu finalizo com esse pente ou essa escova. Esse aqui vai deixar os cachos mais abertos, né? Acho que vai ser essa aqui. Mas no final, eu vou acabar finalizando com a mão, tá? Mesmo. Penteei tudo para trás aqui. Como vocês estão vendo. E agora eu vou usar um creme. Foi o mesmo que eu usei para fazer meu BC. E se precisar sentir algumas partes mais secas, eu vou dar uma borrifada. Ó. Eita. Pega um tanto assim. Gente, eu não faço a mínima ideia de tanto de creme nem nada. E eu vou passando todo o cabelo assim. Primeiramente, tá vendo? Eu vou imitar mais ou menos a finalização de uma menina. Porque ela tem o cabelo curtinho e finalizou. Eu vou imitar mais ou menos a finalização dela. Aí eu vou prender essa parte aqui. E eu vou testando. Prendi essa parte aqui. E eu vou testando, tá gente? Finalização até eu achar a minha, até eu achar que eu goste mesmo. Aí aqui no meio. Dividir aqui. Também nem tem muito o que dividir, né? E aí, eu vou fazer assim, ó. Dividir mais um. Ó. Deu para amarrar. Aí eu vou pegar o creme. Eita. Passei aqui. E aqui. Vou passar, gente. Vou passar mais um pouquinho. Porque eu quero que dura. Não sei se vai durar. Aqui também. Aí eu vou vir com o pente aqui. Olha que eu ia fazer com a mão, né gente? Nem eu mesmo sei ainda. Faço ele. E eu venho com a mão. Isso. E deixo assim. Só que eu não sei se é o suficiente de creme. Não sei. Mas acho também que eu não preciso de encharcar de creme, né gente? Na minha cabeça. Mas eu vou pôr um pouquinho mais. Também. E meu cabelo não tá encharcado de água, tá? Não tá encharcado. Vou fazer uma massagem mesmo no cabelo. Aí eu venho com o pente. E faz assim, ó. Tem gente que faz assim ainda, né? Ah, vou fazer isso do outro lado que eu não fiz. É, vou até com mais creme. Eu achei que ficou com pouco creme aqui. Aqui. Pus mais um pouquinho. Vem aqui. E no final, ó, não me enrola a jane. Eu vou dar uma abridinha também, né? Ó. Aí eu vou fazer a mesma coisa com essa mecha daqui de cima. Essas duas mechas daqui. Só esse cabelinho que fica bem aqui, ó. Na orelha. Que eu vou vir. E fazer um dedo liso. É aqui em cima. O que eu tô pensando em fazer? Pegar e ir jogando tudo pra trás. Tudo pra trás. Tudo pra trás. É isso. Sobre essa mecha que eu vou tacar pra cá. E esse eu vou jogando pra trás. Mas pro lado. E esse aqui pro lado. Porque eu quero já dividir meu cabelo de lado mesmo, sabe? Não quero ficar no meio nem pro lado de lá. Quero ficar desse lado aqui. Mesmo. E esse aqui pro lado. Tivendo durinho de creme Eu volto Gente, eu voltei Eu pensei E pôr isso aqui assim Assim, né, que o povo faz Pra ficar com um altinho Põe uma piranha, né Só pra isso mesmo Só pra falar isso mesmo Gente, meu cabelo secou uns 89, ou 90 O que eu tô falando? Ai, meu cabelo secou uns 90% E pra acelerar Eu vou dar uma secadinha com o secador Porque senão, minha filha Não sai daqui hoje, não Vou secar, né, com o secador E depois eu vou passar um olhinho Espero que minha unha não borre Porque eu acabei de fazer a unha Eu mesma fiz, né Enquanto eu tava secando Meu cabelo flui E passei um esmaltezinho Então daqui a pouco eu volto Com o resultado Quem é ela? Vai passar ela Ô, gente Eu gostei do meu cabelo Eu gostei do meu cabelo, gente Vocês acreditam? Ah, vai ser com cachorro latino mesmo Ó Peraí Ai, vai ser com barulho de cachorro latino Com gente falando Mas eu gostei, gente O que vocês acharam? Foi o máximo de volume Que eu consegui dar, meu filho Não consegui dar mais volume que isso Eu tô iludida Achando que meu cabelo ficou igual Do corte da Juliana Louise Iludida, né Mas eu gostei Vocês gostaram? Lógico, né, gente Já mais me guardinho Mas é porque eu tô aprendendo ainda Primeira finalização Vou mostrar atrás pra vocês Eu não vi atrás ainda Eu não sei como tá atrás Mas é assim que tá E é isso A nova cacheada desse YouTube Eu espero que vocês tenham gostado Porque eu gostei Né E é isso, meninas Até o próximo vídeo Um beijo e tchau